Fala, pessoal! Tudo beleza? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu vou tratar de um tema interessantíssimo e que eu vivenciei essa semana na prática. Espero que vocês gostem, assimilem e compreendam a importância de anotar e assimilar as vicissitudes e particularidades do tema custos vulneráveis, seja para concurso de defensoria pública, magistratura, MP ou delegado de polícia. Já te peço para deixar o joinha e, claro, se está interessado em se atualizar na área criminal, corre logo, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo você vai ser devidamente notificado. Se vocês, doutores e doutoras, já me acompanham nas redes sociais, possivelmente no início dessa semana já devem ter pelo menos visto que eu noticiei e me comprometi em tecer detalhes sobre uma atuação pioneira. E eu contei, inclusive, que tenho a honra, a felicidade de ter sido o primeiro a realizar aqui na Justiça Federal da Paraíba, lá atrás, em 2015, a primeira audiência de custódia do sistema da Justiça Federal aqui na Paraíba, claro, na qualidade de defensor público. Mas a primeira audiência de custódia feita aqui na Justiça Federal da Paraíba, eu estive presente e isso é motivo de honra. E também, aí, alguns anos depois, quase dez anos depois, eu tenho uma nova honra, é a importância e a coisa bacana de você ser mais experiente, de ter realizado a primeira atuação dentro do contexto e da figura de custos vulneráveis aqui na esfera criminal, também na Justiça Federal da Paraíba. Mas, afinal, se vocês dominam fundamentalmente hoje o que é a audiência de custódia, talvez não estejam tão familiarizados com a ideia desse fiscal da vulnerabilidade ou de custos vulneráveis, o que é que isso significa quando ela se impõe e, fundamentalmente, se tem lugar e espaço na seara criminal. Veja, de fato tem seara ou tem espaço na seara criminal, mas 99% das vezes que a doutrina faz referência à atuação da Defensoria Pública como custos vulneráveis na esfera penal, vai fazer referência ao artigo 81A da Lei de Execução Penal, associando a questão da vulnerabilidade e da intervenção nessa situação da Defensoria Pública, justa e objetivamente, nesse cenário de execução penal, que é uma verdadeira miríade de violações sistêmicas ou sistemáticas de direitos humanos e de direitos fundamentais. Mas o que ocorreu comigo foi justamente uma outra situação que eu quero que você anote e assimile, porque ela vai cair na sua prova e você vai entender o porquê. foi decidido num contexto muito específico de depoimento especial. O depoimento especial é o nome técnico feito pela Lei 13.431 de 2017 para se referir ao então conhecido depoimento sem dano destinado especificamente a crianças e adolescentes vítimas de delitos, notadamente delitos de caráter sexual. Vou omitir a palavra para a gente não ter problemas. E foi exatamente esse o contexto em que eu abordei, ou que eu atuei. Houve um suposto, e eu vou tomar o cuidado porque o caso ainda está em andamento, houve a suposta prática de um delito desse gênero sexual aqui em desfavor de uma criança em pleno voo no trajeto de aeronave. Como o crime supostamente ocorrido, eu não vou entrar em detalhes, tá? Ele se deu em aeronave, em voo, a competência da Justiça Federal. Um caso muitíssimo inusitado. E tão logo o voo aportou aqui em João Pessoa, já houve a abordagem da Polícia Federal, eventual prisão em flagrante e realização da audiência de custódia. Pedro, você atuou aqui na audiência de custódia? Não. A pessoa envolvida, ela constituiu advogado particular. Bacana? Tranquilo? Então a atuação defensorial não se deu na defesa aqui do investigado. Bacana? Isso é importante. Por quê? Porque dois, três dias depois da realização da audiência de custódia, a Defensoria Pública da União foi intimada pela Justiça Federal oficiosamente para atuar e acompanhar a realização do depoimento especial. O depoimento especial é, como eu disse, o procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha, no caso vítima, de violência perante autoridade policial ou judiciária. E o seu procedimento, ele está regrado, regulamentado, entre outros dispositivos, notadamente no artigo 12 da Lei 13.431 de 2017, voltado exclusivamente para crianças e adolescentes, como uma espécie de depoimento sem dano. Mas perceba, será que é válida e legítima essa nomeação de ofício da Defensoria Pública para atuar em favor da vítima? Não se trata em atuação favorável ao investigado. Não se trata de pleito externalizado pela própria vítima ou seus familiares, seus representantes, e sim uma indicação de ofício. Antes de a gente analisar se a indicação e a designação oficiosa nessas circunstâncias é legítima, vale destacar que ela tem essa atuação absolutamente tudo a ver com as funções exercidas pela Defensoria Pública dentro, hoje, do cenário do nosso ordenamento jurídico. Para isso, ratificando essa afirmação, a gente traz à baila alguns dispositivos sufragados na Lei Orgânica das Defensorias Públicas, a Lei Complementar 80 de 94. O artigo 4º da Lei Complementar traz, entre outras funções institucionais da Defensoria Pública, no inciso 3, por exemplo, promover e difundir a conscientização de direitos humanos. Mais adiante, no inciso 11, exercer a defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos da criança e do adolescente. E mais ainda, à frente, deixa eu só ajustar aqui, no inciso 18, atuar na preservação e reparação dos direitos das pessoas vítimas de abusos de caráter sexual. Ou seja, em princípio, a atuação da Defensoria, dentro do contexto por mim narrado, tem impertinência. Mas e aí, o que danado se a atuação não se dá em favor diretamente da vítima não está sendo constituída para atuar, representando os interesses da vítima como parte no processo, e tampouco do investigado suposto responsável pelos delitos supostamente causados, em que é que consistiria essa atuação defensorial? Justamente como custos vulneráveis. Se você nunca ouviu falar nessa expressão, já presta atenção aqui, por quê? Porque aqui eu preciso que você dê uma modernizada no seu repertório de conhecimento e associe, assim, a atuação do Ministério Público como fiscal ou guardião da ordem jurídica, o tal do custos-leges, que é normalizado e compreendido pela maioria de nós, mas, à luz e semelhança dessa figura de fiscalização da ordem jurídica, temos, na Defensoria, arrimada pelo seu papel constitucional sufragado no artigo 134 da Constituição e naquelas funções institucionais, por mim, trazidas a título de exemplo no artigo 4º da Lei Complementar 80, de 94, nós temos, sim, a legitimação da atuação como guardião dos vulneráveis ou fiscal contra as hiperviolações aos hipervulneráveis. Então, em todo e qualquer processo ou procedimento em que se discuta interesses diretamente associados aos vulneráveis, em tese, é possível a intervenção defensorial. E olha o detalhe, independentemente de haver ou não advogado constituído, porque aqui a atuação não se confunde como representante da parte em juízo. Isso até pode ser acumulado pela Defensoria Pública ou juntamente com um advogado particular, mas a função é de fiscalização, uma espécie de fiscalização autônoma para além da representação da estrutura como representante da parte. Beleza? Tranquilo? E qual é o objetivo dessa conduta ou desse acompanhamento como fiscal dos vulneráveis, guardião dos vulneráveis ou custos vulneráveis ou vulnerabilis? É justamente trazer como objetivo a colheita ou a indicação de argumentos outros aos autos, documentos e informações que possam refletir, que possam trazer uma outra visão, um outro ponto de vista, favorável ou sob a perspectiva das pessoas vulneráveis, viabilizando ou permitindo que o juiz, o poder judiciário, tenha mais subsídio, tenha mais repertório para deliberar e decidir acerca de uma causa em um ou outro sentido. Bacana? Tranquilo? Então é nessa perspectiva que a gente vai ter o custo dos vulneráveis, que é muito mais constante no cenário cível, no cenário, por exemplo, de disputas agrárias, no cenário de disputas ou de questões relativas ao direito à saúde, ao direito a medicamentos e assim sucessivamente, mas como a gente viu, tem sim sua importância, sua relevância aqui na esfera criminal. Beleza? A gente destacou a execução penal, mas aqui nesse cenário é ainda mais sensível e interessante. Olha aí como o STJ tem admitido já há algum tempo, pelo menos desde 2018, 2019, essa figura do custo dos vulneráveis. Vou trazer a título de exemplo aqui uma situação nos embargos de declaração do RESP 1.712.163 de São Paulo, em que o STJ admitiu na segunda sessão a atuação da DPU, da Defensoria Pública da União, como custos vulneráveis quando há formação ou possibilidade de se formar precedentes em favor de vulneráveis e acerca de direitos humanos. Beleza? Nelson, para de miar. Meu cachorro aqui está quase que um vulnerável. Já já a gente vai passear. Presta atenção, doutores e doutoras, que isso já é pacífico no STJ. Mas será que, no âmbito de disputas privadas, quando a criança, o adolescente em situação potencial de vulnerabilidade esteja devidamente representado do ponto de vista do polo técnico, será necessária a atuação, será pertinente a atuação da Defensoria no âmbito, na função de custos vulneráveis? Particularmente, eu não concordo com o STJ. Eu entendo que não há óbice e, ao contrário, é de bom tom que observemos, assim, a indicação e o acompanhamento pela Defensoria Pública. Até mesmo porque, como o próprio precedente anteriormente por mim citado, há uma chance de se formar precedentes em favor ou envolvendo questão de vulnerabilidade. E é importante e interessante que a Defensoria já atue nessa perspectiva. Mas o fato é que, tanto a terceira como a quarta turma do STJ, as turmas de direito privado, têm afastado essa necessidade, como o fez aqui em 2022 no julgamento. Para quem quiser anotar do agravo de instrumento, no agravo em recurso especial 2.033.871 do Mato Grosso do Sul. Mas o que a gente se deparou, na minha realidade, obviamente, não foi com a atuação na esfera cível, na esfera do direito privado, mas sim na esfera criminal. de uma vítima potencial, de um crime bastante delicado e bastante potencialmente traumatizante. E aí foi a minha atuação nesse depoimento especial, muito bem feito aqui pela Justiça Federal, diga-se de passagem, acompanhando detidamente as resoluções do Conselho Nacional de Justiça que servem de guia para lastrear esse procedimento, acompanhado, claro, aqui da lei específica de regência, a lei 13.000... Cadê, cadê, meu Deus? Agora terminei esquecendo o número da lei. Que beleza! 13.431 de 2017, tudo bonitinho, maravilhoso. E aí a gente conseguiu, através de uma psicóloga, num ambiente bastante lúdico, de jogos, de lanche, extrair várias e importantes informações da vítima, da criança, do adolescente, e de forma a diminuir drasticamente ou impedir um efeito traumatizante. E mais ainda, colhendo as mais abrangentes informações viáveis e possíveis para evitar o processo de vitimização secundária ou de revitimização. Ou seja, esse menino, essa pessoa, ela não vai ficar retornando constantemente aqui a ser ouvido, seja em sede policial, seja em sede judicial, muito pelo contrário. A ideia é que não seja arrependido, não seja retomada qualquer conversa e abordagem sobre esse tema dentro do espectro persecutório. E aí, voltando, o caso, ele não é inédito. Eu quero trazer a baila só para a gente finalizar. um precedente analisado pelo próprio STJ, aqui, permitam-me dizer o número, pela sexta turma, no recurso em mandado de segurança 70.679, originário lá de Minas Gerais, quando o STJ afirmou categoricamente que mesmo que a vítima não requeira expressamente a designação de defensor público para acompanhar os feitos em depoimento especial, é viável, factível e legítimo que o Poder Judiciário, oficiosamente, repito, sem qualquer provocação, designe membro da Defensoria Pública para acompanhar os depoimentos especiais, porque justamente é uma prerrogativa importantíssima de tutela, de respeito, de acompanhamento e de fiscal dos interesses dos vulneráveis. E tudo isso é arrimado no próprio desenho constitucional, lá no artigo 134, tanto no artigo 4º da própria lei orgânica, a Lei Complementar 80 de 94, como especificamente aqui na Lei 13.431 de 2017. Tema maravilhoso que tenho, a honra, a felicidade, e por que não, a sorte de estar aí pioneiramente, posso garantir, como um dos primeiros da Justiça Federal, mas, sem sombra de dúvida, como o primeiro aqui a atuar de forma direta como custos vulneráveis na esfera criminal aqui na Justiça Federal da Paraíba, que está um dos primeiros do Nordeste, por que não, no Brasil. Vou fazer essa pesquisa, mas sendo o primeiro, o segundo, o terceiro, o décimo, o quinto, não importa. O que importa é que a gente se empolga, sempre tem novidade para aprender, para colocar em prática, e, sobretudo, para trazer de forma mais ilustrativa, a partir das nossas experiências, essas novidades para você. E se você gostou, se você entendeu, se você se interessou aí sobre essa temática, deixa o joinha, se inscreve aqui no canal, e, claro, deixa o seu comentário, é sempre importante, porque é uma forma da gente poder interagir, beleza? Agora eu vou aqui, que meu cachorro está parecendo um maluco e ele quer passear, e a gente vai fazer isso. Um beijo no coração de todos, não esquece, deixa o joinha, se inscreve, e diz o que você achou dessa experiência. Conhecia o Instituto? Conhecia essa aplicação? Se não, vai me dizendo aí que a gente vai conversando. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau!